Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo, guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanta má, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei rubi até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal, em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Núbia Lima Inscreve, ativa o sininho, deixa teu like Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar